E aí pessoal, beleza? Vamos aqui atrás do EXPELMIRROR agora. Vamos lá. Vou jogar aqui pra cima, eu acho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Help me! Persona! 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 O que é isso? 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 Aham é uma coisa mais forte. Próximo dia Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.